Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E depois o quê? Tornar os escolhidos tanto quanto as estrelas? Só pra deixar o Egito nos escravizar por gerações? Aí nos tirar do Egito, abrir o mar vermelho, só para nos deixar vagando pelo deserto por 40 anos? Aí nos dar a terra só para nos exilar na Babilônia e nos trazer de volta para sermos esmagados por Roma? Este é o Deus a quem eu servi fielmente a vida toda? Você é o Deus a quem eu devo agradecer? Se eu não soubesse direito, eu poderia até dizer que você gosta de nos arrastar como cabras e não consegue decidir se somos os escolhidos ou não. O que vai ser? Ah! O meu irmão e o Batista. Você é o Cordeiro de Deus, não é? Eu sou. Afaste-se de mim. Eu sou um homem pecador. Você não sabe quem eu sou, as coisas que eu fiz. Não tenha medo, Simão. Eu sinto muito. Nós esperamos tanto por você, nós acreditávamos, mas a minha fé eu sinto muito. Levante a cabeça, pescador. O que você quer de mim? Eu farei tudo o que você quiser. Siga-me. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu seguirei.